O Comando 70 Uma homenagem para aqueles companheiros que já nos deixaram e que deixaram aqui na frente e que vêm aqui Em que nós estávamos descobrindo esse grande Paraná, esse imenso país mas estávamos sendo queridos também com o nosso trabalho com a nossa luta e fizeram a diferença para que hoje nossos filhos tivéssemos um país a gente tem se não fosse nós naquela época, em 1970 termos o brilhantismo e a grave a luta e desgravar esse estado e conquistarmos a nossa luta e fazermos com que o nosso Paraná e o nosso Brasil fossem respeitados éramos éramos desbravadores mas tínhamos um sonho hoje a vida alcançou a nossa idade onde nós passamos durante o tempo mas posso dizer a todos os senhores nós estamos com vida da graça de Deus e quero dizer a todos que esse evento esse Comando 70 e essa Compaternização está sendo gravada no coração da minha esposa dos meus filhos e dos meus netos que faz 30 dias que estão marcando o dia a dia para comparecer ao quartel para ter orgulho do exército e dessa companhia que nós servimos no passado quero dizer e digo isso com muito orgulho em 1970 nós ajudamos a colocar tijolo por tijolo para construir essa dessa desse quartel não para nos referendarmos com o passado mas referendarmos com isso que está aqui hoje para nós é orgulho a nação brasileira se orgulha em ter o nosso exército brasileiro em pé firme na sua atividade e fazer o povo Brasil para mim para fazer isso conversando eu começo a dizer pelo primeiro nome Antônio Corce Alves tinha seu número 49 Armando Beretá tinha seu número 58 Carlos Paulino Rodrigues tinha seus números e essa lembrança que se faz até hoje não tem dinheiro no mundo que paga a lembrança daqueles que se foram falado pelos companheiros que aqui ainda estão dentro dessa sociedade que vivemos quero também terminando minhas palavras dizer meu companheiro Marcos Matos Moura que eu sempre abro e-mail lá no meu casa e vejo o publicantismo aqui do que você faz mas quero também cumprimentar o Elias, o Luiz, o Jorniang e tudo que vocês trazem pelo Comando 70 que perdurem e que aqui nós estamos até um dia se assim Deus nos permitir eu muito obrigado a todos vocês um amigo do Comando 70 os veteranos do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Centinela do Norte do Paraná vai conferir o diploma nesse momento do Comando 70 com o senhor capitão Anésio Moreno obrigado na sequência nós chamamos aqui a gente a gente é o o o o o o Obrigado. Obrigado. Ae! Dando sequência, vamos chamar o sargento. Boa bendita! Boa bendita! Boa bendita! Boa bendita! que me engano, queremos sempre pedir a você os nossos sinceros agradecimentos por todos esses anos que o amigo esteve à frente da revenda do XXI Universo. Sempre apoiando ou realizando da melhor maneira possível para a manutenção elevada do espírito do mundo do Comando 70. Obrigado, de coração, dos seus amigos do Comando 70. Atenção, companheiros. Então, nesse momento, agradecemos pelo silêncio, que sempre nos deu todo apoio aqui, esta casa, e foi muito importante para esta casa. Ele vai estar de despedida aqui do 30º Batalhão de Infantaria de Apucarana. do Major Carlos Alberto Alberto Brússio, e do Isaac. Número, que também se passa presente. Eu vou chamar, eu vou chamar do Isaac, do Carcai, para que venha fazer a entrega. da essa casa. gore, ire nos comentários. a sua comissão, uma brushada, o seu advogado. Agradecemos a sua permanência nessa unidade militar Por todos esses anos Pois dela surgiu um laço de amizade e companheirismo Que o senhor e a sua família tenham sucesso em sua nova enfeitada E que Deus o enumine sempre e que esse laço de amizade nunca se desate Boa sorte, Romano 70, 5 de dezembro de 2015 Agora, eu peço a sua permanência aqui ainda Eu vou chamar o vice-presidente, o Luiz Para que faça a entrega do diploma Amigo do Romano 70 Obrigado Eu não poderia deixar de falar alguns minutos Que sejam, por agradecer tudo aquilo que vocês me ensinaram Me ensinaram a ter um pouquinho mais de camaradagem, amizade E tudo aquilo que eu aprendi e melhorei com vocês Quando eu cheguei aqui, no ano de 2000 A recém tinha acontecido a primeira reunião de vocês Em janeiro de 2000 Na época do Cornel Paloeste E desde aquela época Eu pude constatar, pude verificar, pude aprender com vocês Tudo aquilo que eu já tinha começado a verificar na minha carreira Os laços de amizade, os laços de camaradagem Os laços de cumplicidade e tudo aquilo de bom Que todos vocês mostram todos os dias aqui em Apucarana E onde quer que estreiam, que nem todos moram aqui Eu posso comprovar e aprender Sempre quando eu estou junto com um de vocês Ou ouço falar, pô, aquele camarada é do ano de 70 Eu lembro da amizade Eu lembro que eu posso contar com esse amigo e vocês Da mesma maneira comigo Eu agradeço a sua homenagem Eu confesso que eu poderia É até difícil falar, mas eu agradeço a vocês mais uma vez E falo que vocês foram sem palavras agora Muito obrigado 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 O que é isso? 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 O que é isso?